O mundo esconde as terras, as formas, os carros e os fortes, creio, o seu pai, o cavante, o inimigo, o dedo, o seu vídeo, o entorre, a tira, o divino, o mal, o problema, o problema, alimentar de toda a raçação, misturas, misturas, misturas e a confusão, é um grito de socorro, o homem, o sinto de socorro. O mar era um lugar bem, até descartarem todos os frutos, ser rádio ou ativo, se tudo um perigo, os bóvarios, os corretos, o ativo, o casal, o espelho, muito menos de vocês, eu não sei se conforme o mar sem, eu também não sei, e eu saí pra fora, ainda três anos, mas meu sangue é fr gueito, as pessoas cronetam, me acham perder, e comme, quem que derrota, meio das ordes não不對, mas aquela insegura é doente terrasado, os cachoramic, as porra, O que é isso? 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 O que é isso?